Mais de 40 bebês foram retirados às pressas de uma unidade neonatal por causa de um incêndio em uma maternidade em São Paulo. A repórter Marcela Varasquim está na maternidade e tem mais informações. Bom dia, Marcela. Olá, bom dia, César. As causas ainda vão ser investigadas, mas um curto circuito pode ter provocado esse princípio de incêndio. Durante a madrugada, os funcionários perceberam faísca e fumaça saindo de um equipamento na UTI infantil e neonatal e acionaram os bombeiros. Cinco equipes do corpo de bombeiros controlaram rapidamente o incêndio. O problema é que 42 bebês estavam nessa UTI e os funcionários precisaram retirá-los de lá. Os pais ficaram bastante desesperados nesse momento, mas ninguém ficou ferido. A UTI neonatal foi liberada pelo corpo de bombeiros. Apenas o leito onde houve esse princípio de incêndio é que continua interditado. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Marcela.